Eu sou o Buque Sarampo. Ihuuu! Vendero, lide o rádio depressa, quero ouvir um pouco de futebol. Sim, sim, senhor. Eu já vou ligar, já vou ligar. 23 minutos de partida, etapa complementar, zero para o centro, zero para a sociedade esportiva Palmeiras. Bola recolhida por Clodoaldo pela equipe de Vila Belmiro. Fintou a Dudu, fintou a Demir da Guia, abriu para Pelé, entregou para de cá. Voltou a bola com Pelé na entrada da área, passou para Luiz Pereira, fintou a Eurico, chamou o Leão, prepara o chute, aponta para o arpa, tira, gol! Quem é que está jogando aí, hein? É o Santos e o Palmeiras. O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. 1 2 1 3 3 4 0